Canal Júnior Saudade, aqui você encontra os melhores CDs. Chega em Recreio! Carabao, Carabao, Furioso Carabao. Feita de amor, por que me tratas assim? Obrigado, Kleber! Você arrebenta, brother! Obrigado, viu? Tamo junto! Já que tudo acabou, é melhor desistir de mim. E o Recreio lotadinho, hein? Pra galera chegar junto! Cansei de sofrer, quero um companheiro que me leve, que me dê amor. Você saberá, seus amigos me falam. Vê se me deixem falar. Eu tô frio, tô frio, vou chorar, mas eu vou superar a dor que você deixou aqui dentro de mim. Porque todos os dias eu vou respirar o pouco desta... Minha amiga Jenny, lá do Júlia, você fecha com a gente! Obrigado pela vida, Vigênio! Beijo pra você! Você sabe que aqui você tem moral. Aqui! E vou superar a dor. Carabao. Do que vivi com você, foi tão lindo, tão louco... Tijê Leandro Digital com a gente também! Obrigado, Leandro! E as meninas digitais também! Vale, vale, vale! Se não vai encontrar outro alguém como eu... Que possa te tocar, te envolver pouco a pouco, tocar seu corpo, fazer você sair de si mesmo. Nada no mundo, amor, vai ser igual a mim. Bem que tu sabe... E você, você! Não vou crer, vou chorar, mas eu vou superar a dor que você deixou aqui dentro de mim. Porque todos os dias eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do coração. O que você me falou, meu bem, eu te juro, não quero mais ver... É, amigo Tchek de Mineira Noi com a gente! Obrigado, Tchek! Tchek do Carabao! Nem que eu morra por ti, eu vou conseguir, mas sei que vou viver de lutar. Furioso Carabao! Esse é o Carabao do Recreio! A cada dia que passa eu fico louco... Aqui! Meu bem, eu fico louca também... Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além... Vem, chega mais perto, meu bem... A cada dia que passa eu fico louco por ti... Bem, amigo DJ Salina de Soura e da Valor! Alô, Salina! Com esse corpo lindo... É o nosso bruxo lá de Soura e o meu irmão! Um abraço pra você, garoto! Não faz assim comigo... Vem, amigo Gringo e da Minja também, Guajê! Bora, Gringo! Não me diga não, meu amor, vem pra mim... Fale, refale, mexa-se, corpo, vem comigo... Dance, me lance nesse swing, vou contigo... Não me diga não, meu amor, vem pra mim... Fale, refale, mexa-se, corpo, vem comigo... Dance, me lance nesse swing, vou contigo... Não me diga não, meu amor, vem pra mim... Eu vou cantar essa canção pra você, ela não é o gererê... Mas tu tens que aprender, vem pra cá que eu vou dizer... Como você vai fazer, vem menina, vem mexer... DJ Bruno de Gidão! Ela não é o gererê... Essa tem mais... Um abraço pra você, garoto! Ela não é o gererê... Essa tem mais notas pra você... Dó-lhe, 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 caramba! Tê-ter-urê, ter-urê, 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 ter-urê... DJ Francis Morino, hein, com a gente, valer! Tê-ter-urê, ter-urê, 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 ter-urê... Vem balançar, vem ver como é que é... Este swing é na ponta do pé... Pezinho pra frente, pezinho pra trás... Pezinho pra frente, pezinho pra trás... Ah, DJ Moisés! Esse é o nosso carabal chegando no recreio! Oi! Eu te quero... Eternamente... Pois não vivo sem você... DJ Diego Digital! E as meninas digitais aí lá, o Neba! Eu te amo... E Lages Bar também, estou aqui do lado esquerdo, obrigado, hein! Aqui! É tão grande... Minha paixão... Eu desejo de te amar... Não me canso de falar... Que eu te quero... E a galera do Ponte Bubis... Aí do Campeão do Pará com a gente também, obrigado, hein! Toda segunda tem o ensaio dos amantes do passado... Lá no Ponte do Momento! Oi! Hoje até... Nosso amigo Capim! Acessão do nosso grande amigo Branco Aleijão! Alô, Capim! Um abraço pra você, garoto! Sonho com o seu amor... Sonho provar seu sabor... É o que mais quero... Eu sou sincero... Sou louco por você... Tá na cara que você não me esqueceu... Tá na cara que seu grande amor sou eu... Dessa vez você desceu até demais... Aí o caceteiro, o mundo digital e a gente... Quantas vezes insisti, você negou... Quantas vezes implorei o seu amor... Mas você me ignorou, deixou pra trás... Minha amiga do Pernambuco, o Júnior aí com a gente, valeu! Me disseram que te viram por aí... Operando saber de quem, saber por quê... Carabao! Carabao! Na verdade sei que se arrependeu... Pois agora o jogo do Pernambuco, o Júnior aí com a gente, valeu! Quantas vezes insisti e você negou... Quantas vezes implorei o seu amor... Mas você me ignorou, deixou pra trás... E a equipe do Mane na Mãe com a gente... DJ Filipe Filipe Flação... Junto com a Ana e a Cláudia Rose... Toda a galera aqui do Carabao... Carabao! Obrigado! Porque de repente você me disse um adeus... É verdade! De repente você em minutos me deixou tão só... Não sei porquê... E você? Me magoou, meu coração você quebrou... E me deixou tão triste assim sem ter você... Amigo Ronaldo aí com a gente, obrigado hein! E se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu... Só o filé! Me perdoe, eu te prometo que aconteceu... Vamos virar a situação... Entre vocês... Minha amiga Neguinho do começo tá comigo... Ele é sua loura já na hora, obrigado Neguinho... Minha amiga Cris das Fronteiras aí com a gente também... E o Bambasson... E os Furiosos das Fronteiras do Carabao... Caminhando e cantando e seguindo a canção... Somos todos iguais, braços dados ou não... Nas escolas, nas ruas, caminhos construções... Caminhando e cantando e seguindo a canção... Como é que é? Pelos campos a fome em grandes plantações... Pelas ruas marchando em recisos... Aí o Furioso Gel... Cozem da flor seu mais forte refrão... E acreditam nas flores... Vencemos canhões... Vem! 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 Quem sabe faz a hora? É a Bic parceira, o Big Bic tá aí com a gente... Obrigado tow? Vai! Vem! 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 Quem sabe faz a hora? Não espera acontecer... Vem! E o fofoqueiro da saudade Há saudados armados, amados ou não Quase todos perdidos, de armas nas mãos Nos quartéis lhes ensinam antigas lições De mover pela pália e viver sem razões Os amores na mente, as flores no chão A cerveza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprender ensinando uma nova lição Vem vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe né Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Acerta, 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 acerta Furioso Carabao Aqui as suas emoções ficam por nossa conta Carabao Carabao E eu? Casal Carabao, Alexandre e Edna Aniversário do Alexandre e Edna Daqui a pouco de baixo, parabéns Que juntos vivemos um dia Só me resta recordar Eita que parece Parece que eu estou vendo Você Sorrindo feliz ao meu lado Vem amigo boneco da Marese Apareceu, ora Mas você Ele é só E entre nós está tudo acabado Mas você está tão distante E entre nós está tudo acabado Vem amigo e parceiro, o Wellington já comigo Um abraço pra você, obrigado Aqui do Carabao Depois que você foi embora Tudo ficou muito triste Vi meu mundo te falar E aqueles momentos tão lindos Que juntos vivemos um dia Só me resta recordar Por nada do mundo é possível De esquecer por um só momento 60 minutos por hora Você vive em meu pensamento E aí? 60 minutos por hora Você vive em meu pensamento Você é o Carabao Aqui do Recreio Carabao Carabao Furioso Carabao Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje que sente só sem ninguém Me procura aí É amigo popó lá do pão Fala do Marajó Eu já te esqueci Ele é o primeiro lugar Eu já sou feliz Com aquele amor Que eu nunca quis Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje que sente só sem ninguém Me procura aí de ser meu bem Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor Aquele amor Que eu nunca quis Furioso Carapal E quando eu chego numa festa Vejo você com esse sorriso Num vestido bem bonito Qual é a cor desse vestido, hein? Era a sua cor azul Sobre a luz vermelha Igual desses bordéis É Francisco Gurira, papá, papá Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê Nos seus lábios macios De um jeito encantador Pra mim mais que louvor Ver um corpo caliente Mas Ela não dá bola pra mim Seu jeito É amigo parceiro Felipe Merenda Tá aí com a gente É o Felipe Um pouco excitando Excitei moral Aqui Um abraço pra você, garoto Nem Nem que o mundo Se afastasse de mim Por apenas um segundo Carabao E você no cabaré E a galera vai chegando no recreio, Brasil Hoje, meu irmão Em plena quarta-feira E quando eu chego numa festa Minha amiga Rosa, as alucinadas Com esse sorriso Já na hora Ó, matriarca Num vestido bem bonito Eita que a matriarca é bem ouro Era sua cor azul Sobre a luz vermelha Igual desses bordéis Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê Nos seus lábios macios De um jeito encantador Pra mim mais que louvor Ver um corpo caliente Então Mas Ela não dá bola pra mim Seu jeito é mesmo assim Um pouco excitante Nem Nem que o mundo Se afastasse de mim Por apenas um segundo Carabao Tenho você no cabaré Por apenas um segundo Furioso Carabao Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Você pra lá Eu pra cá E só me procura Na hora H Furioso Será que você não tem No peito um coração Você me chama de bem Me usa a bolsa E me deixa na mão Vem meu amor Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Vem meu amor 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 Vem eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar O Furioso do Marajó Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Você pra lá, eu pra cá E só me procura na hora H Será que você não tem Um abraço especial, meu amigo Jorge e a Marcela E com a gente também, obrigado, hein? Coração Você me chama de bem Me usa, abusa e me deixa na mão E aí, amor? Vem, meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem, meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Vem, meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem, meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Vem, meu amor, vem pra cá O Furioso do Marajó Ah, vai lhe chamar Chamo por você Ninguém atende É verdade De repente uma luz acende Alô, minha amiga Joyce Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone E ela Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou Se eu fico Eu vou é rasgar, né? Vou telefona E o telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você Pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah DJ Evaldo aqui no Carabal DJ e Sapeco também daí, olha É verdade O meu coração já não aguenta É amigo, parceiro, bola, 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 bola Bate forte e quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olha meio displicente O dia vai chegar É uma noite a menos para a gente É só uma noite Uma noite a menos Oi? A menos uma noite Furioso Carabal É uma noite a menos Furioso Carabal DJ Moisés Santiago Brotam raios quando luas Num sorriso cativante Encurtando mais distante Espindo a ninfa mais lua Tomando fera por fera No entanto és tão bela Quanto fera criatura Tens garras de cacara Corpo de fruta madura E aí, gente? Olhos de serpente És todo mal na semente Que desejo, que desejo em mim brotar És a sede mais ardente Que se fez Usar Mas eu piquei Se estou errando ou certo Sabe, sou eu e mais ninguém O estande visual tá montadinho, viu? Esse mundo deslincerto Você pode chegar e adquirir os produtos Com a logomarca do Carabal, tá bom, gente? Camisas, boné, chapéu Eu tô certo Copos personalizados Canecas Você chega aí que não aceita Desse mundo deslincerto Ponto os cartões e o pix, tá bom? E aquele descontão pra galera Só começando o recreio, olha aí No entanto, és tão bela Quanto fera criatura Abraço pro amigo Eli Do Anguagente Obrigado, Bruno Caracara Corpo de fruta Amado Esse é o Carabal no recreio Olhos de serpente Solvilé És todo mal na semente Que desejo, que desejo em mim brotar És a sede mais ardente Que se fez Um jardim no meu deserto Se estou errada ou certo Sabe, sou eu e mais ninguém Nesse mundo dos incertos És o mal Se estou errada ou certo Sabe, sou eu e mais ninguém E aí, Carabal? Nesse mundo dos incertos Oi? Eis o mal que me faz Ah, Didi Moisés O Furioso do Marajó Faça o que você fizer DJ Moisés De alguém igual a você E agora Você pode ser prega ou chique Quero mais que esse amor se multiplique Quero apenas dotar de você Eu sou mesmo capaz de fazer qualquer loucura, viu? Olha que realmente De alguém igual a você De alguém igual a você E agora Pra te amar Não tem um limite Talvez Ninguém acredite O quanto eu goste O quanto eu gosto Carabal Curioso Carabal Olha nos meus olhos Vê quanta tristeza Não suporto mais a dor Desta paixão Sofro por você Adentro Adentro de mim Um vazio E as noites São tristes Pra mim Olha meu bem Não suporto Mas viver assim Minha amiga Sandra Aí com a gente Obrigado pela vida Viu? Minha amiga Mari Também hoje Aqui com a gente Do Carabal Valeu Mari O Furioso Carabal Olha nos meus olhos Vê quanta tristeza Não suporto mais a dor Desta paixão E aí? Sofro por você Mas vivo na incerteza E aí, Popó? Se você merece Homem do búfalo do Marajó Olha nos meus olhos Vê quanta tristeza Oi? Não suporto mais a dor Desta paixão Sofro por você Mas vivo na incerteza E você? Se você merece O meu coração E aí? Sei que fui boba demais Sofrendo tanta humilhação Pela cegueira do amor A gente entrega a razão Adentro de mim um vazio E as noites são tristes pra mim E aí, amor? Olha, meu bem Não suporto mais Ah, Didi Moisés Carabal, recreio! Adentro de mim um vazio E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Os teus olhos azuis DJ Moisés Santiago Cada vez mais me aprofundo Na harmonia de um blue É meio Cristóvão, falou Cristóvão! Minhas estradas são em... Um abraço pra você, obrigado, viu, Rony? São batalhas perdidas Minhas bravuras, minhas desventuras Cicatrizam... E os topes de Belém já com a gente! Valeu! Me jogo Nos dois lados da vida Me encontro Entre o fogo e o céu azul Me jogo Nos dois lados da vida Me encontro Entre o fogo e o céu azul Me vejo Me vejo Nos teus olhos de luz Furioso Carapal Me jogo Me jogo Nos dois lados da vida Me encontro Entre o fogo e o céu azul Me jogo Nos dois lados da vida Me encontro Entre o fogo e o céu Nosso amigo Raul e Alene! Me vejo Me vejo Nos teus olhos de luz Ah, DJ Moisés É o recreio só começando assim! Carapal Furioso Carapal Carapal Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão Nos separa É a loucura do momento Em nossa cara Fora desse céu Cisento Eu vejo Mais uma noite Estrelada Eu andava Eu andava entristecida E te amava Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso Procurando meu sorriso Em sua história Sua história Eu fugi do paraíso Mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida E te amava Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada Que eu não troco esse desejo Por nada E a galera que tá tomando Aquele uísque bacana Você pode chegar aí No instante do gel E naquele copo Só o filé pra você Toma aí No uísque pairena Personalizado E o sorriso Em sua história Sua história E eu e eu Eu fugi do paraíso Mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida Por nada Sou lugar Curioso Carabao Carabao Meu pensamento Longe vai E a galera do Marino Abado Mariguelo Estão na área Já não dá Pra segurar DJ Moisés Santiago É saudade É saudade De você Amor É saudade É amigo Rei da serola Toma Toma É saudade De você Amor É saudade De você O boneco Da maresia Não acredita A solidão Vem machucar Ele é sua loura Coração Já quer parar Oi E você Tão longe está Aí Luciano Lá de Bragança Junto com os roboqueiros É saudade De você Amor É saudade De você É saudade De você Amor É saudade De você Tentei te encontrar, mas não sei Onde você está, eu chorei Por você estou chorando E aí? Se em algum lugar você me ouvir cantar Pode crer, por você estou cantando É igual a saudade dela, ó De saudade de você, amor De saudade de você De saudade de você, amor De saudade de você Tentei te encontrar, mas não sei Onde você está, eu chorei Por você estou chorando E agora vai chegando no recreio E a gente vai estar conversando na moral Se em algum lugar você me ouvir cantar Pode crer, por você estou cantando Carabao De saudade de você, amor De saudade de você Curioso Carabao A noite já vai e o dia já vem E eu estou sozinho esperando o meu bem Que não vem Menina na casa das sete mulheres Durante esse tempo pintou outro amor Mas confesso que não tem o mesmo sabor De meu bem E aí? Que não vem Só tomando uma, garoto Traz mais uma cerveja E dois copos para mim E vou beber fingindo que ela já está aqui Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar Eu tenho muito medo de chorar A noite já vai e o dia já vem E eu estou sozinho esperando o meu bem Que não vem Que não vem Durante esse tempo pintou outro amor Mas confesso que não tem o mesmo sabor Mas confesso que não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Traz mais uma cerveja e dois copos para mim Que vou beber fingindo que ela já está aqui Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar Eu tenho muito medo de chorar É o Carabao! Recreio! DJ Moisés Santiago Esse é o Carabao desse jeito Eu não me deu o ano! Você fez Tudo o que podia de você Acreditou Em todas as promessas de amor Eita que agora, hein! Agora ela diz que vai voltar Pro seu velho amor Aquele que ela disse não amar Que lhe maltratou É, papai! É amigo Gerson, tá na área Eu tô abandonando a cundinha Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Dá até vontade de chorar Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Talvez pela falta de porrada Pra deixar você Ainda sentimos o gol O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela é melhor pra você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Rafael Bettina E a Carmen DJ Sapeco O cowboy do rock doido Lá do punch Boob É você É o Caraba Detonando O furioso do marajó O furioso do marajó Vem amor, vem amor, vem Carabao Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Minha amiga Conceição Dando beijos hoje Vem Esposa do neguinho do comércio Daqui a pouquinho de baixo Parabéns Faça sentido o seu beijo No olhar do sabor Diga Carabao Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor E daqui a pouquinho vamos estar Na festa dos fogos lá em Abaitetuba Sexta-feira É a vez da casa samba Na cidade velha de Belém Sábado É o festão do Silvio Mosqueiro Domingo É a Florentina Segunda-feira Passa Lama-se Lama-se Essa garota Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa Haja paciência e garganta, né, meu irmão? Que eu vou É verdade Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Oi? Morrer E aí, amor? Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Carabao Me abrace mais forte Amor Aqui no Recreio Equipe Cavalo Branco Alô, Chupé Alô, Vá Na 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 fonte dos seus olhos Oi? Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva, vai Me leva pro seu colo Oi? Pode me eninar Carabao Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Falei-me os ouvidos Me causa repios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta a sua vida Sem guardar segredo Um abraço pra você garoto Sem lugar, sem tempo e hora Escolha é sua Te amo ao mundo Só ou em noite e lua Vem, vem, vem Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Carabao Meu amigo parceiro DJ Cleber para O cara que deu o mundo até inicial É hoje aqui Valeu, Cleber Se arrebenta, bro Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de prazer DJ Tuíra tá aqui comigo Um abraço pra você garoto Ele e o Marcelo Lá do setor Oi Trouxeram até a manda hoje Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Só assim pela vida do Carabao Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Curio 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 Carabao Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Furio Curio 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 Que eu vejo a rua Onde morava você Sinto uma saudade louca Nunca eu fico pra te ver Procurei por outras ruas Alguém pra me devolver Todo amor que tu me deste Nunca mais eu pude ter Será? Será que não Vou encontrar Um novo amor Só sei chamar E aí, Júlia? Júlia, minha linda, Júlia Saiba que eu te amo E sempre te amarei Júlia, minha doce amada Minha namorada Sempre espera Júlia, minha linda, Júlia Saiba que eu te amo E sempre te amarei Júlia, minha doce amada Minha namorada Sempre espera DJ Alexi, sem coração da saudade E a parceira L das rainhas da saudade com a gente Toda vez que eu vejo a rua Onde morava você Sinto uma saudade louca Louca eu fico pra te ver Procurei por outras ruas Alguém pra me devolver Todo amor que tu me deste Nunca mais eu pude ter Será 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 Que não Que não Vou encontrar Um novo amor Só sei chamar E aí, Júlia? Júlia, minha linda, Júlia Saiba que eu te amo E sempre te amarei Oi? Oi? Júlia, minha doce amada Minha namorada Sempre esperarei Júlia, minha linda, Júlia Saiba que eu te amo E sempre te amarei Júlia, minha doce amada Minha namorada Sempre esperarei E aí, Carabao? Júlia, minha linda Carabao A mais completa estrutura multimídia da saudade E marcantes do Pará Júlia, minha doce amada En contra com você Eu disse que a falando Sete onde é Júlia, minha doce amada Júlia, minha doce amada Mis Rand 의 » Músíla Cuidů draft numbers Addora Músil Músíla Tudo está com bom Por enquanto Concentran Os dois Dinheiro Cont empresas Enquanto すごい Já Da Não Tu Neste Me dipping Amazon DJ, Valde e seu irmão, José e com a gente Alô, Alcim Alô, Aguilar Eita que abajou amanhã na tarde, fó, glória Atenção, fotógrafo da festa, não chega aqui, rapidão O Furioso do Marajó Aie, aie, aie Aie, aie, aie Aie, aie Aie, aie 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 O nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagina o amor por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Eu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Claro que nunca, nunca, o amor se fez Dale, popa! DJ Moisés Santiago Quando você chega numa festa e ouve o som do rubi Carabao Ele é o todo poderoso tocando pra mim e pra ti O corpo todo estremece com vontade de dançar A moçada no salão até parece que vai voar Com o som do rubi Com o som do rubi Rubi, rubi Rubi, rubi Tocando pra mim e pra ti Rubi, rubi E aí? Tocando pra mim E a J.G. Pescado de Fernandes Belo E aí, Guajit, obrigado Tocando pra mim Os Furiosos das Fronteiras Para Cris Esse é o som do God E é ex-alucinado A J.G. Pescado de Fernandes Belo E é o mundo é belo É todo gostoso E você Pescado de Fernandes Belo Bandidas do rock de Marituba, vamos lá, valeu! Meio do salão, anima a galera, sacode o povo. Remexe! Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com o DJ Jirinho, gritando do pata de gado. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com o pin e gritando o rubi. Vai! Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com o pin e gritando o rubi. Remexe! Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com o pin e gritando o rubi. Bora, brilho feio! Pra que dizer que já não me quer? Você entende o que é. E és o meu homem, eu sou o seu nome. Furioso Carabao. Tentar ser que amo outro rapaz. Não me satisfaz. Te reconquistar, eu sei que sou capaz. Então de um Marcelo vai se meter, hein? Tuira! Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar. É com a da barca, tu é doido. Só cada noite eu te quero sempre mais. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar. Pra tentar voltar, pra tentar voltar. Vamos conversar, pra tentar voltar. A barca tá aqui. Minha amiga! Minha amiga Morena, lá do Morena Bairro, a gente. Obrigado, Morena. Tamo junto! Oi? E alguém mandando um grande brejo pra Tete. Quem será, hein? Tentar ser que amo outro rapaz. Não me satisfaz. Oi? Te reconquistar, eu sei que... Alessandro Lau, do Pato Márcio, aqui no Carabal. Valeu! Valeu! Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia te quero sempre mais. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar, conversar. Eu sei que... Aí o bandinha e o proxenudo das bandinhas do rock de Mariduba! Mas a cada dia te quero sempre mais. Diego Pichinho 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 P E aí? E aí, professor Ronaldo dá com a gente também. Bora, professor. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. DJ Leandro Digital. DJ Leandro Digital. Eu acho que ela está assim. E agora? Minha amiga e parceiro DJ e Duíra Lavarote. Para Duíra. Bora voltar pro bagulho doido, papai. É verdade. Quando lhe falar de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Aqui. Pelo jeito do seu jingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo, eu gosto de bregas aqui e lambada. Meu amor, venha pra cá. Aê, pastor. Deixa de bombagem. E o popó? Não sou DJ. Sou carregador. Popó do búfalo. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bombagem. Não sou DJ. Tá bom, meu irmão. Um carregador. Grande abraço. Que aparelhagem. Vai! Guerreira Serola. Te direi, sou tão feliz quando estou perto de ti. Fala, Jurei. É que não me acostumo, se não sinto calor. Do teu corpo, o amor, nada é igual. Tudo é frio, se não estás como areia branca. Tu escorregastes das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado. O amor calado que hoje eu sinto. Estarei pra sempre te esperando E te amando Um amor lindo Black no chão, emocionando você Vou sair pra não lembrar Que você não está aqui Peço que alguém toque Esta canção que me faz lembrar de você Ai que dor que eu sinto aqui Quando eu ouvi E aí, preto, venho! Oh, maré branca Oi! O escorregastes das minhas mãos Viverei pra sempre ao teu lado E o amor calado Que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando E te amando Um amor lindo Eita que ela não sai Você não sai É verdade Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinho Eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinho E aí, boneco! E aí, boneco! Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar Aonde foi? Pra gente se... Oi! Na pororoca DJ Beto E aí? Tocou a canção Pra nós Eu fiquei só de mansinho Escutando a sua Carabao Carabao E eu? Vi você passar Amigo e? Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você só O nego caceteiro tá Esperei você E aí? Esperei você voltar Meu amigo neguinho Do comércio Dá aí É o aniversário Da com o senhor A paixão ficou na vista Daqui a burguilha A gente bate Sua na vista Olha assim Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar E te namorar Ah, isso é juro Ah, isso é juro O fenômeno do melde 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 Vi você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você só Você é Meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo És minha paixão És o meu primeiro amor Aqueles amém Eu vejo tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Aí o Ratinho de Mariduba E o Luan Também é igual a gente Valeu Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim porque não vê Bate forte essa saudade Bate forte não deixa eu esquecer você Ai tu jura né Jura que não faz Meu amigo Alfredo E a família Irmandade E com a gente Obrigado hein Valeu Jura E os mares que descobri Um dia via fazer Esse amor se acabar Meu amigo parceiro Marcelo Homem do setor da Iguagete E aguardo o Moisés do Carabao Lá no setor Carabao Carabao Eu soube Meu amor que sinto por ti Do superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim porque não vê 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 Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você Aí o Popó e o Neguinho Olha essa dupla aí É duro mas vou ter que aceito Aí o Neguinho Tentar o Neguinho do Passat e o Popó do Búbano Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar poder te amar Eu lá vai Saí e com você ouvir o som do menino Ouvir a combi da produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa Kombi que é o show Que o povo consagrou E a galera da vidraçaria abrimos a referência em vidros Meu amigo meu O caceteiro de lugar E aí com a gente Valer E banda pintos Amora Prepara Já já chega o Silvinho Opa Furioso Carabao Aqui as suas emoções Ficam por nossa conta Ele chegou Ele chegou Um novo som Um novo temor Carabao O Furioso do Marajó Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs